Quinta-feira, 10 de julho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. UPF desenvolve oficinas para sensibilizar a comunidade contra a violência nas escolas. 48 cidades da região decretaram situação de emergência. UPF TV e Rádios UPF continuam arrecadando donativos para as vítimas das enchentes. O valor que você paga de imposto de renda pode ser revertido para a cultura de passo fundo. No estúdio, nossos convidados vão esclarecer dúvidas mais comuns de quem quer ajudar. E você sabia que toda comida tem uma história? O curso da UPF desenvolve pesquisa gastronômica com os alunos. E por falar em comida, hoje é o dia da pizza. Então, uma receita considerada italiana, mas que foi inventada pelos egípcios. E ainda a gente conversa com a atleta passo fundense Eduarda Cavatão. Ela que é jogadora de vôlei, campeã sul-americana pela seleção brasileira infantil de vôlei. Continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Esta semana está sendo marcada em passo fundo por atividades que buscam a construção de uma cultura de paz. O Observatório da Juventude e de Violências nas Escolas da UPF está desenvolvendo oficinas para sensibilizar a comunidade. O Observatório da Juventude e de Violências nas Escolas existe na UPF desde 2010, em uma parceria com a Cátedra da Unesco. Entre as atividades desenvolvidas está o Projeto de Alternativas à Violência, o PAVE, que há dois anos oferece oficinas para auxiliar na formação e capacitação de educadores, acadêmicos e lideranças comunitárias. E nós buscamos, então, fundamentar o nosso trabalho a partir desta realidade que acontece nos espaços, em todos os espaços da convivência, que nos assombra e que nos desafia a pensar. Porque compreendemos que não é uma coisa natural. Nós, humanos, não nascemos violentos. Nós nos constituímos a partir do nosso processo de formação. As oficinas são desenvolvidas por meio de dinâmicas, onde se associa a parte metodológica à prática. Não se tem a referência de uma única pessoa. Tudo é vivenciado, compartilhado de maneira conjunta, o que fortalece as relações e a gente acaba se revendo, revendo as nossas ações. E a partir dessa reflexão que a gente faz, a gente consegue mudar nossas ações nos espaços que a gente frequenta, na escola, que é professores, na família, na comunidade. São estudos sobre a realidade das violências, as origens, raízes e manifestações. O observatório é um espaço aberto, multidisciplinar, de estudo e pesquisa sobre a construção de uma cultura de paz e conta com a parceria de algumas ONGs do Rio Grande do Sul. Essa formação, ela ajuda a nós termos técnicas de resolver o conflito de forma não violenta. E essas técnicas dá para ser usadas no seu dia a dia. Então, eu acho de importância estar aqui dentro da faculdade fazendo, porque essas pessoas que sairão e essas pessoas que serão os atores lá fora. Bom, a UPF TV e rádios UPF seguem recebendo doações para as vítimas das enchentes. 150 cidades no estado foram atingidas pela chuva. Só aqui na região da Defesa Civil de Passo Fundo, 48 municípios decretaram situação de emergência. Um deles fica aqui pertinho, é o município de Marau. Na semana passada, a campanha promovida pela UPF arrecadou 4 toneladas de doações, como você acompanha aí nas imagens. Essas doações foram enviadas à cidade de Águas de Chapecó, uma das mais atingidas no oeste catarinense. Nessa semana, novas doações chegaram até nós. Você está vendo aí colchões, roupas, cobertores, água. Essas são as principais necessidades. A UPF TV e rádios UPF ficam em frente à biblioteca aqui no Campo Zoom. Eduarda Cavatão, a Duda, como é chamada, é uma atleta aqui de Passo Fundo que faz parte da seleção brasileira infanto-juvenil de vôlei. Ela esteve junto à seleção, foi para a Europa, se preparando para o sul-americano no Peru. O campeonato foi disputado no início deste mês. O Brasil ficou campeã. A Duda, que também é atleta da equipe BS Bills UPF, está aqui com a gente para bater um papo conosco. Duda, parabéns. Seja muito bem-vinda à UPF TV. Obrigada. Conta para a gente como é que foi, Duda, essa experiência de disputar este campeonato, reunindo aí diversos países. Acho que foi uma experiência muito boa. O nível do campeonato esse ano, que nem nosso técnico falou, estava muito alto. Nem nós, nem ele esperava que fosse tão disputado. Com isso, certamente você alimenta a expectativa de seguir sendo convocada pela seleção brasileira, Duda? Eu espero. Quero continuar sendo convocada. E olha só, a Duda tem só 15 anos, estuda no segundo ano do ensino médio, no Colégio Notre Dame. Como é que ficam os estudos, Duda, durante esse período aí? A gente tenta aconselhar, eles dão trabalhos, eu faço. E agora que eu vou voltar, focar no estudo e no clube agora. Bom, durante todo o restante desse ano, você fica em Passo Fundo, não só estudando, mas também jogando pelo BS Bills UPF, pelo time de vôlei feminino de Passo Fundo. Isso. Bom, como é que foi a recepção aqui em Passo Fundo quando você chegou com a medalha? Eu cheguei no aeroporto, estava o Giba e as atletas lá. Eu não esperava, eu fiquei muito feliz. Depois eu fui no colégio com eles, estava o colégio inteiro lá. Eu fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz com isso. Que bacana, pode mostrar para a gente a medalha, né? A Duda está aí com a medalha no peito, campeã. Está faltando trazer o título de campeão agora para a BS Bills UPF, né? Mas nós vamos conseguir. Com certeza, a gente está muito confiante com isso, né? Duda, para quem tem o sonho de ser uma grande jogadora de vôlei, quais são as dicas aí de você mesmo com só 15 anos, o que é importante para dar certo? Eu acho que dedicação das duas partes, tanto da atleta quanto do treinador. E acho que se não for mais, no meu caso, o treinador, eu acho que não estaria onde está aí. Quando você fala do treinador, você fala aí do Giba. A gente acompanhou pelas redes sociais também, um carinho, uma homenagem que você fez a ele. A gente está também acompanhando imagens aí do jogo UPF, BS Bills UPF. Então, o treinador é aquele cara que faz toda a diferença na vida do atleta. Faz muita diferença. Tá certo. Duda, olha, muito obrigada, sucesso para você e que tu volte outras vezes, cada vez com mais medalhas, viu? Obrigada. Bom, saber avaliar, executar os serviços, projetar e desenvolver websites, suporte de sistemas, entender de hardware, são algumas das aplicações oferecidas pelo curso técnico e informática, que está sendo oferecido aqui pelo integrado UPF. As inscrições estão abertas até o dia 21 deste mês. Outras informações pelo 33168028. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre como o imposto de renda pode ser revertido em ações culturais. E ainda, para comemorar o Dia da Pizza no Brasil, vamos ensinar duas receitas. Então, prepara aí papel e caneta, que a gente já volta. Tchau. 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 Tchau.